Olá, amigos! Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei a divisão de 12.568 por 7. Se você apoia esta iniciativa, deixe seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Nesta divisão, 12.568 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. Mais 7 é o divisor, e isso significa que realizaremos a divisão em 7 partes iguais. Vamos começar olhando para o primeiro algarismo do dividendo. 1 é menor que 7, ainda não começo. Pego mais um algarismo, formou-se agora 12, que é maior que 7. Então, eu começo numa boa, fazendo a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 7 dá pertinho de 12 sem passar? Veja que 2 vezes 7 é 14 que passa, então o número procurado para começar é o 1. 1 vem 7, é apenas 7. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração fácil, porque 12 menos 7 é 5, já que 7 mais 5 é 12. Depois da subtração, a gente baixa o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 5 aí, formou-se agora 55. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 7 dá pertinho de 55 sem passar? Veja que 8 vezes 7 é 56 que passa, então o número procurado é o 7. 7 vezes 7 é apenas 49. Escrevo 7 no quociente, 7 vezes 7 é 49. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração fácil, porque 55 menos 49 é 6. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 6 bem aqui, formando agora o número 66. E eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 7 dá pertinho de 66 sem passar? Olhando para a tabuada, você percebe que o número procurado é o 9. 9 vezes 7 é 63. Beleza! Então, eu escrevo 9 aqui no quociente. 9 vezes 7 é 63. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração fácil demais, porque 66 menos 63 é 3. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 8 aí, formando-se agora o número 38. E em seguida, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 7 dá pertinho de 38 sem passar? Veja que 6 vezes 7 é 42 que passa. Então, o número procurado é o 5. 5 vezes 7 é 35. Escrevo 5 no quociente. 5 vezes 7 é 35. Eu escrevo bem aqui e faço uma continha de menos. 38 menos 35 é igual a 3. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. Não tem algarismo visível para baixar bem aqui. Isso significa que nessa divisão, o quociente inteiro é 1795 e o resto é 3. Eu vou anotar bem aqui. Por exemplo, se você quiser dividir 12.568 livros igualmente entre 7 escolas, cada escola recebe 1795 livros e há uma sobra de 3 livros. 3 livros não podem ser divididos igualmente entre 7 escolas. Agora, se você quiser verificar que a divisão foi realizada corretamente até aqui, você pode multiplicar o divisor e o quociente inteiro, pegar o produto e adicionar a ele o valor do resto. Fazendo isso, você deve encontrar um valor igual ao dividendo se a continha tiver sido feita corretamente. Estou dizendo para você que o dividendo é igual ao produto do divisor e do quociente inteiro, adicionado ainda do valor do resto sempre. O resto, ele é menor que o divisor e maior que ou igual a zero. Neste caso, o resto foi 3. Se você quiser continuar com a divisão, não tem problema. A gente coloca a vírgula no quociente, como não temos algarismo visível para baixar aqui. A partir de agora, a gente baixa o zero. Formou-se aqui 30, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9? Que vezes 7 dá pertinho de 30 sem passar? Veja que 5 vezes 7 é 35 que passa. Então, o número procurado é o 4. 4 vezes 7 é apenas 28. Escrevo 4 no quociente. 4 vezes 7 é 28. Eu escrevo bem aqui e faço uma continha de menos. 30 menos 28 é igual a 2. Se você quiser continuar com a divisão, baixa o zero, faz a perguntinha e pode até deixar um comentário dizendo qual seria o próximo algarismo do quociente. Eu mesmo vou me contentar por aqui e vou dizer que na divisão de 12.568 por 7, o quociente exato é aproximadamente 1.795,4. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe aquele comentário com uma carinha sorrindo. Agora, se você é fera mesmo e quer continuar praticando, pause o vídeo agora mesmo, realize essa divisão, deixe um comentário dizendo qual resultado você encontrou, eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto